Olá, eu sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Na aula de hoje nós vamos ler e interpretar poemas, analisar recursos próprios da linguagem literária e também criar textos em versos. O que são poemas? Poema e poesia são a mesma coisa? Quem é que escreve o poema? Onde encontramos poemas? O que é eu lírico? Poemas são textos escritos em versos, eles, poesia é o conjunto, é o nome do gênero, né? Quem é que escreve o poema? São autores chamados também de poetas. Onde nós encontramos os poemas? Em livros publicados, também podemos encontrar hoje uma vasta produção poética na internet, então geralmente esses textos são publicados em livros. O eu lírico é a voz que fala no poema. Assim como lá no texto narrativo nós temos um narrador, no poema a voz que fala no poema é o eu lírico. Então é um erro dizer que o autor disse isso no texto, não foi o autor. O autor emprestou a sua voz para o eu lírico. Por exemplo, às vezes num poema nós podemos ter uma criança, uma mulher e o autor não ser nem criança e nem mulher. Então nós temos ali uma voz que ganha vida por meio do poema. Vamos refletir. Viver é esse momento, a única possibilidade de fuga é o enfrentamento. Isso disse, foi, quem disse foi a Priscila Prado. Também nós temos a vida é o agora, se alguém chegar atrasado vai ficar de fora. Nesses dois poemas nós temos ali uma questão que está bastante parecida. Nós temos uma mesma questão sendo abordada. Que ideia é comum entre esses dois poemas? Analise, escreva no seu caderno e eu já retorno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho? Ambos tratam a vida como um momento, agora. Então ali elas estão dizendo que a gente não precisa se preocupar nem com o passado nem com o futuro, mas devemos viver o agora. Então o tema da aula de hoje vai ser o tempo. O que a imagem e o poema nos dizem sobre o tempo? Vamos ver. Aqui nós temos uma imagem, um relógio que está ali se desfazendo como areia nas mãos de uma pessoa. E aí nós temos o poema, a vida é um flash entre quem está parado e quem se mexe. O que nós temos em comum aí entre a imagem e o poema? Analise e nós já vamos comentar a resposta. E aí 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 Tchau, tchau. 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 e nós precisamos nos organizar para que esses dias sejam tão prazerosos quanto o final de semana. Porque se você ficar sempre esperando pelo final de semana, e aí cria-se uma ansiedade tão grande, quando o final de semana finalmente chega, não acontece nada de bom. E aí, quando você viu, a vida já passou. Ah, eu quero muito ter férias. E aí você vai viver só nas férias? Se você ficar sempre esperando férias, esperando férias, esperando férias, daqui a pouco você já vai estar, sua vida já passou e você não viveu. Então viva cada dia como um dia bom, um dia excelente para a gente viver, para ser feliz. Sexta-feira, todo dia é dia de trabalho, todo dia é dia de alegria. Mas sexta-feira tem mais sonho, mais lacuna no seu bojo. Todo dia é dia de trabalho e de alegria, mas por que sexta-feira é mais alegria? Porque está chegando sábado, então na sexta-feira a gente já dá aquela aliviada. Eu mesma, quando trabalho na sexta-feira, eu já começo sexta-feira de manhã querendo terminar. Eu já quero que chegue logo o último. O problema é que eu trabalho até sexta-feira à noite, então, quando eu finalmente termino de trabalhar, eu preciso já deitar para dormir. E aí, para aproveitar bem o meu sábado e o meu domingo. Mas o que ele quer dizer aqui? Por que sexta é o dia que tem mais sonho? Porque já está chegando o final de semana. Sábado, canções mais alegres, poemas mais amenos, um pouco mais de luz, de ar, amemos. Então, aqui ele está querendo dizer que o sábado é um dia de amar, é um dia de alegria, é um dia de poema, é um dia de luz. E isso, para quem, aproveita esse dia. Então, sábado é um dia excelente para cuidar de você, cuidar da sua casa, cuidar das suas coisas. Algumas pessoas gostam de sair, gostam de fazer passeios. E aqui, lá, lembrando que lá no domingo ele tinha dito que era um dia de ansiedade. Por que ele acaba sendo um dia de ansiedade? Porque ao invés de viver o domingo, você fica ansioso para começar a segunda-feira. Então, se nós gastarmos aí todos os nossos dias da semana ansiosos para a chegada de um outro dia, a vida vai passar muito rápido. Então, o ideal é que a gente viva cada momento, sentindo esse momento, vivendo ele com calma. Porque se você tiver pressa, logo a vida vai se adiantar e você acabou que não viveu nada. Vamos analisar, então. Vamos ler a estrofe de domingo e explique qual figura de linguagem está presente em seu sentido. O silêncio de domingo me consola, o silêncio de domingo me apavora, sou eu sujeito do silêncio e do domingo. Então, aqui ele se sente apavorado pelo silêncio do domingo. Olha só, ele esperou tanto tempo para chegar ao final de semana e aí no domingo se sentiu apavorado. Será que faz sentido? A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Então, aqui, o que metáfora que nós temos aqui? Aqui nós temos subentendido de que o domingo é um dia de ansiedade, é um dia que ele não está bem. Por isso que ele diz ali que o silêncio ou me consola ou o silêncio me apavora. Essas duas coisas. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos, como em consola e apavora. Oxa, o mesmo dia te consola e te apavora são duas características bem opostas. Uma é uma característica positiva e outra negativa. Então, nós temos ali uma antítese. A gradação é a apresentação das ideias que progridem de forma crescente, que seria o clímax, ou de forma decrescente, que é o anticlímax, que vai aí o domingo diminuindo, né? Vamos ver aqui a estrofe. Segunda-feira. Amarrotadas na segunda-feira, para que tanto passar palavras rotas? Está presente a metáfora. Que sentido está implícito ali neste verso? Anote no seu caderno e eu já retorno. E fica a dar. Que sentido está limpa. O узнаço, tem pouquinho nesse verso. Tchau, tchau. 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 Primeiro, lembro mais seu nome. Já nem sei ainda a gosto. Então, já nem lembro mais seu nome. Já nem sei ainda se gosto ou se tenho gosto dessas recordações. Seu nome deve estar lá fora. Solto novembro da manhã. Então, solto é no dia de amanhã. Agora é sua vez. Você vai escrever uma estrofe sobre o dia de hoje. Como está sendo esse dia da semana? Eu sugiro que você faça aí uma brincadeira com o tempo. Que você faça uma brincadeira sobre as horas. Sobre a maneira como você encara os dias. Você pode brincar, por exemplo, com o desejo da chegada do final de semana. Ou você pode brincar com os nomes dos dias, os nomes dos meses. O importante é que você produza uma estrofe, não somente um verso. Fazendo aí essa alusão do tempo. Falando como é o tempo para você. O que você pensa a respeito do tempo. Você pode usar rimas, figuras de linguagem ou algum recurso que estudamos. Você deve usar a sua criatividade. Você vai ter um tempinho agora para anotar no seu caderno e eu já retorno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, na aula de hoje, nós estudamos as características e recursos de textos poéticos. Também escrevemos uma estrofe. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.